Passamos a palavra à embaixadora Glaucia Gauch, diretora do Departamento de Direitos Humanos do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Boa noite a todas e a todos, ministra Eleonora Minucucci, as representantes do Mercosul, aqui presentes hoje, os demais presentes, organizações internacionais, vejo aqui a representante da Unifem, do PNUD no Brasil, dou as boas-vindas aqui, aos meus colegas diplomatas também aqui presentes e todas as demais delegações, ONGs, setores da sociedade civil. Eu queria, em nome então do ministro das Relações Exteriores, embaixador Antônio Patriota, dar as boas-vindas a todos os presentes e dizer que é uma honra ao Itamaraty sediar uma vez mais aqui no Palácio a reunião da Renan. Essa é a segunda reunião da Renan e para nós é um motivo especial poder sediá-la, porque nós entendemos que a Renan congrega dois temas extremamente importantes para a diplomacia brasileira, que é a dimensão social do processo de integração dos Estados-membros do Mercosul e a luta pela igualdade do gênero e o empoderamento das mulheres. Nós não temos dúvida, ministra Eleonora, de que a criação da Renan representou um passo bastante importante para esse processo de integração. Mais um passo do processo de integração que vemos, e no caso da Renan, é a transversalidade do tema do gênero que nós estamos tratando e coordenando no âmbito do Mercosul. Ao elevar esse status político do fórum em que se discute questões de gênero, o Mercosul reconhece a prioridade do tema e a importância do tema dos direitos das mulheres. Ou seja, o bloco reafirma que não pode haver integração e nem desenvolvimento econômico e social sem a participação igualitária das mulheres em todos os processos decisórios. Nós temos visto que, pelos avanços que temos obtido, temos visto na região que a Renan tem sido uma conquista, representa uma conquista e uma oportunidade para que nós avancemos cada vez mais rumo a um Mercosul mais igualitário no que diz respeito à questão não só socioeconômica, mas também a questão de gênero, que é uma transversal, vamos dizer, um tema transversal de todas as políticas públicas relativas ao desenvolvimento social e econômico. Nós, foi aqui já mencionado que nós temos registrado vários avanços nessa nossa luta pela proteção e promoção do direito das mulheres na região e também em todo o mundo, mas é importante também notar, e eu reafirmo aqui o que já foi dito anteriormente, de que nós temos muitos desafios ainda a enfrentar nesse sentido. Temos que nos coordenar no Mercosul, entre os países do Mercosul, os membros, entre os países membros e os associados, para cada vez mais podermos implementar políticas públicas, elaborar políticas públicas e levá-las afora, nos foros internacionais, regionais e internacionais, para que nós possamos ter resultados cada vez mais positivos e cada vez mais representativos na nossa busca pela conquista e da igualdade de gênero. Nós, como bloco, nós devemos nos guiar por valores democráticos, trabalhar para que as mulheres do Mercosul possam, de fato, ter os seus direitos garantidos e que possam viver com igualdade e dignidade e livres da violência e da discriminação. Nós também, aqui, ministra, temos um fato que eu gostaria de deixar registrado, que os países do Mercosul também têm se coordenado nos fóruns internacionais, no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, também na Assembleia Geral e demais eventos que se realizam à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, em torno, justamente, de eventos que possam representar a necessidade da busca e da luta pela igualdade, o combate contra a violência, contra a exploração sexual de meninas e todos os outros temas que estão vinculados ao tratamento da questão de gênero no Brasil, no Mercosul e em todo o mundo. O sucesso dessas ações empreendidas no âmbito do Mercosul e também no âmbito das Nações Unidas vai depender não apenas dos compromissos dos governos, mas também da participação ativa dos movimentos das mulheres e de entidades da sociedade civil. Eu não tenho dúvidas que a cooperação entre todos esses setores e esses atores vai tornar cada vez mais eficaz essa luta nossa para enfrentar as existências ainda existentes em nossas sociedades no que diz respeito aos direitos das mulheres. Eu espero que a segunda, Renan, seja um marco a mais nesse processo de elaboração das diretrizes de política de gênero do Mercosul e que possam contribuir, vir a contribuir cada vez mais para que nós tenhamos uma região cada vez mais livre da violência contra as mulheres e da discriminação. Dito isso, eu convido a todos e a todas que participem de um coquetel que vai ser oferecido agora na sala ao lado, aí no pátio da sala Santiago Dantas e que será um prazer tê-los aqui durante esse coquetel. Muito obrigada. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença do embaixador da Bolívia no Brasil, o senhor Heris Justiniano Tavalera. O embaixador do Peru no Brasil, o embaixador do Peru no Brasil, Jorge Baiorea. Ao senhor Jorge Chediek, coordenador residente do Sistema Nações Unidas do Brasil. Ao embaixador Rui Pereira, autorrepresentante do Mercosul. Muito obrigada a todos. O Observatório Brasil da Igualdade de Gênero é um importante instrumento de produção e disseminação de conteúdos para o monitoramento da realidade das mulheres brasileiras e das políticas públicas para a igualdade de gênero, contribuindo para a institucionalização institucionalização, perdão, da política nacional para as mulheres. Convidamos para fazer uso da palavra a senhora Mariana Mazini, coordenadora do Observatório Brasil da Igualdade de Gênero. Boa noite a todas e todos. Antes de tudo, nós do Observatório gostaríamos de saudar a todas as presentes e todos os presentes, sempre bom ter alguns todos entre nós. e gostaríamos de saudar a todas as participantes da abertura da Reman na figura da excelentíssima senhora ministra Eleonora Minicucci e agradecer pela abertura desse espaço para o lançamento da nossa quinta revista. Na verdade, desde que a revista do Observatório, essa quinta revista, começou a ser elaborada, o nosso objetivo era fazer o lançamento na Reman. Porque nós entendemos que a Reman é um espaço privilegiado de diálogo no âmbito regional para a construção da igualdade de gênero, o que dialoga diretamente com os objetivos do Observatório, que é justamente produzir os insumos e os subsídios para que tanto a participação e o controle social dos movimentos feministas e de mulheres possam contar com conteúdos e que, de fato, essa disputa que a gente faz no dia a dia do cotidiano pela igualdade de gênero conte com esses insumos, quanto para que seja criada uma massa crítica dentro do Estado, para que todo o ciclo das políticas públicas para a igualdade de gênero contem com esses subsídios criados para reflexão. Também, o diálogo internacional sempre esteve pautado nos objetivos do Observatório, até pelo objetivo e pela gênese de surgimento do projeto. O Observatório Brasil da Igualdade de Gênero foi criado em 2009, partindo do diagnóstico de que não é possível combater a desigualdade sem conhecê-la. E, nesse sentido, no âmbito nacional, o Plano Nacional de Política para as Mulheres já afirmava a produção e a disseminação de conteúdos, estudos e pesquisas como uma das prioridades das políticas para as mulheres. E, no âmbito internacional, o consenso de Quito colocou, pela parte da CEPAL, a necessidade de que os países membros criassem observatórios. E, nesse contexto, então, o Observatório Brasil da Igualdade de Gênero foi criado e passou, então, a produzir essa... fazer parte dessa estratégia de produção de conteúdos na qual, desde 2009 até 2012, com todo o acúmulo que foi criado na gestão pública do Estado brasileiro em relação à participação e ao controle social, o Observatório se projetou como um instrumento estratégico para que, de fato, a gestão pública seja feita com a participação social e, no caso do Observatório, que o debate feminista esteja no centro desse projeto. Nesse sentido, a gente vem reestruturando o projeto desde o começo do ano, sobretudo considerando que a Lei de Acesso à Informação, que foi recentemente publicada em 2012, traz a questão da informação como parte do direito à cidadania. E, nesse sentido, então, os instrumentos de participação social e de disseminação de informação se tornam mais do que estratégicos. A nossa revista, nesse sentido, começou a ser rediscutida e reelaborada. E a revista que nós trazemos hoje para o lançamento é uma revista que busca justamente dialogar com o monitoramento da realidade das mulheres e da igualdade de gênero no Brasil. Para isso, todas as dimensões da política para as mulheres, que é consagrada no Plano Nacional de Política para as Mulheres, legitimada pelo debate das conferências, são abordadas na nossa revista. Nesse sentido, para que fosse um balanço de 2012, que trouxesse os conteúdos mais importantes que foram discutidos em cada dimensão, o observatório, num diálogo intenso com a SPM, com o movimento, com a academia, com o governo, no âmbito internacional, definiu então esse repertório para o qual foram convidados diversos integrantes do movimento feminista e de mulheres, do governo, da academia, para colaborar com esse conteúdo que hoje lançamos aqui. Nós esperamos, então, que essa revista, que vai ser distribuída agora no Coquetel, junto com outras publicações do Observatório e com outras publicações da Secretaria de Política para as Mulheres, possa criar, então, subsídios para que essa reflexão que vai ser feita nos próximos dias tenha sempre consigo o conteúdo feminista no centro. Nós só temos a agradecer, então, e desejar um ótimo evento para todos e todas. Muito obrigada. Muito obrigada.